Olha, foram 10 dias muito proveitosos, a equipe já está começando a pegar aquilo que nós estamos colocando de filosofia de jogo, espero que o mais rápido possível nós consigamos já acertar a equipe, trabalhar em cima dos 11, para que nós podamos chegar em Bragança e já fazer um bom jogo. Esse time do Botafogo, jogadores jovens, remanescentes do Campeonato Brasileiro, muitos jogadores revelados pelo clube e algumas contratações pontuais pelo que eu venho analisando, chegando o Cardoso, o zagueiro, também tem o Moraes meio campista, você está satisfeito já com todas as contratações, Rodrigo? Espera mais o que para o Botafogo? Olha, do que foi passado, a diretoria já cumpriu, trazendo esses atletas, suprindo as ausências daqueles que saíram e agora é trabalhar, acreditar no pessoal que está aqui, já avisando esse primeiro jogo, dar uma ênfase maior agora na parte tática. iniciamos a parte tática há um dia, que foi no treino passado e espero que a gente possa dar uma ênfase bem maior agora na semana que entra, para que a gente esteja bem ajustadinho e que a gente já possa conseguir um bom resultado no primeiro jogo. A gente ouve muita conversa aí referente aos jogadores, Samuel Santos, França, são jogadores aí que pertencem a clubes portugueses, jogadores que podem a qualquer momento deixar o Botafogo. Como que você também analisa a situação, você tem conversado com esses atletas, eles estão focados no Botafogo, Rodrigo? Olha, primeiramente eu tenho que dar ênfase naqueles que estão aqui e estão querendo ficar. A partir do momento que os atletas, se acontecer a situação de saírem, nós vamos pensar num plano B, mas a partir do momento que os atletas estão dentro do grupo trabalhando, eles têm que trabalhar forte, como todos estão trabalhando, e buscar o melhor dentro do clube. E você percebe isso nos atletas? Sem dúvida, os atletas estão focados, estão querendo, estão buscando o seu espaço. O França ainda não está treinando com o grupo, está em tratamento, provavelmente na próxima semana deva voltar, num período mais rápido, para que a gente também possa estar usando o atleta. Rodrigo, pouco tempo de trabalho para a estreia contra o Bragantino, já marcada para o próximo sábado, dia 13. Apenas um jogo listoso deverá ser marcado, esse contra a Francana. Como que você também analisa toda essa situação? Isso já é suficiente para essa estreia fora de casa? E esse time já está definido para o jogo de amanhã? Olha, o tempo para você treinar, todos nós sabemos que foi pouco, simplesmente com uma equipe que foi praticamente desmontada. Você passando num momento de transição dentro dessa equipe e buscando ainda a formação. Mas eu acredito muito no potencial dos atletas, no entendimento de cada um, para aquilo que a gente passar nos treinamentos, que eles se adaptem o mais rápido possível e no jogo não tenha problema nenhum. Rodrigo, até ontem você trabalhava com a hipótese de não realizar nenhum jogo treino contra outra equipe, vamos assim dizer, antes da estreia. Talvez você faria na próxima semana ou fará ainda um jogo contra ou juniores do Botafogo ou contra a equipe sub-17. Chegou numa hora certa, você aceitou bem esse jogo treino amanhã contra a Francana, uma equipe que já vem treinando há algum tempo, da 4ª Divisão do Estado de São Paulo, uma equipe muito jovem. Vai ser válido esse jogo de amanhã? Olha, o bom é, nós tínhamos um planejamento e como surgiu o jogo, mudamos o planejamento para que podamos já conhecer até os atletas dentro de um jogo, vamos treinar pelo menos 35, 40 minutos cada equipe, vamos levar 22 atletas. Até a preocupação de um clube, da equipe que vinha fazendo físico técnico. Como eu disse, fizemos um treino tático apenas para que a gente, para esse jogo. Então a gente vai dar uma ênfase maior. Então é 35, 40 minutos, eu creio que não vai atrapalhar o trabalho e sim vai ser benéfico. Rodrigo, eu queria que você falasse, por favor, sobre esses dois jogadores que estão sendo apresentados hoje. O Gela, que vem para a lateral esquerda e principalmente do Cardoso. Uma indicação sua, você conhece bem o jogador, o quanto que eles podem ajudar esse evento do Botafogo? Tanto o Gela e o Cardoso são jogadores já experientes, jogadores que já tiveram grandes passagens dentro do futebol. O Cardoso jogou fora do país muitos anos, o último clube jogou o brasileiro pelo América Mineiro, o Gela teve passagem pelo Palmeiras, Caxias. Então são jogadores, sem dúvida nenhuma, que vão chegar, vão agregar o grupo e buscar o seu espaço. Quando um atleta chega no contrato, não fala se ele vai ser titular ou não, ele tem que buscar pelo seu espaço, brigar para jogar. Com eles não vai ser diferente. Rodrigo, referente ao jogador Mário também, que pertence ao futebol baiano, lá no Bahia, revelado lá no time de Salvador. O que você poderia falar sobre esse atleta também? É uma indicação sua? Olha, de início eu ainda não posso falar do atleta que ele não se apresentou, não está no clube, ele ainda é um jogador que está jogando, se não me engano, está jogando a final agora pelo Bahia. A partir do momento que o jogador estiver dentro do clube, a gente pode estar falando das características daquilo que a gente gosta ou não do atleta. E aí Tchau, tchau.